Você ama o seu aniversário ou fica apreensivo quando ele chega? Eu nunca sei o que sentir. Acho que eu sou tão ansioso que muitas vezes eu me cobro por não ter vivido tudo o que minha cabeça planejou viver no meu ano ideal. O que na maioria das vezes é injusto, porque quando eu olho para tudo que eu fiz nesse ano, é inacreditável que eu tenha vivido tanta coisa assim. Tô fazendo 26 anos, mas eu tenho plena certeza que eu ainda sou um adolescente. Na verdade, eu espero que isso nunca acabe. Quero sempre me sentir livre para ser um adulto com uma criança viva e feliz vivendo dentro de mim. Que nunca me falte motivos para rir à toa e comemorar as coisas simples. Que eu possa ser alegria, onde muitas vezes houve tristeza. Muitas vezes eu me pego pensando, será que eu tô onde eu deveria? Será que tudo isso não é um delírio coletivo e eu nunca fui suficiente? Será que não seria melhor para todos que eu desistisse? Mas daí eu me lembro do Zank Menino. Sonhando em viver da voz, da criatividade, do riso. Sonhando em dar vida às ideias malucas e mirabolantes de filmes que só se passam na minha cabeça. Sonhando em transformar a realidade e a emoção das pessoas do meu jeitinho. Parece que é exatamente isso que eu vivo hoje, não? Vocês são um presente para mim. Para o pequeno Zank de 12 anos que hoje vive exatamente o que desejou. Obrigado mundo. Obrigado vida. E obrigado a todos que torcem pelo meu bem. Nunca se esqueçam. Não importa quantos anos eu comemore por aqui. Meu coração seguirá sendo guiado pelo pequeno e sonhador Zank de 12 anos. Contador de fábulas.